Faltam nove jogos para o fim da Série A e a Chapecoense entra hoje em campo com uma missão, encerrar o brasileiro da melhor forma possível. 2021 tem sido um ano para esquecer na Chapecoense. Campeão da Série B em 2020, o time catarinense não engrenou nesta temporada e faz a pior campanha na história da Série A. Em 29 jogos, a Chape tem apenas 13 pontos. São 10 empates, 18 derrotas e apenas uma vitória, sobre o Bragantino. Lanterna desde a oitava rodada, a Chape já teve dois técnicos, Jair Ventura e Pintado, que foi demitido na última semana. No comando agora, o interino Felipe Endres, que busca voltar a dar confiança ao elenco e encerrar a sequência de nove jogos sem vencer. A gente precisa manter esse foco, esse foco mental, a gente sabe da dificuldade que vai existir no jogo e eu acredito que para esse jogo a gente precisa manter a guarda alta, né? A gente sabe da nossa dificuldade dentro do campeonato, volto a dizer, a nossa luta é contra a gente mesmo. Virtualmente rebaixada a Série B do brasileiro, a Chapecoense ainda tem campeonato pela frente. E por mais que o improvável não aconteça, ou seja, a permanência na Série A, a Chape quer encerrar a competição da melhor maneira possível. Restam nove rodadas e uma delas é hoje, às 9 horas da noite, contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Jogo adiantado pela 31ª rodada. E se de um lado a Chape quer encerrar a competição um pouco melhor, do outro, o Cuiabá, caso vença hoje, pode entrar na zona da Sul-Americana. Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe que a Chapecoense vai dar trabalho, né? Apesar de ser o Lanterna aí, é um time muito qualificado. Na décima posição, o Dourado tem 38 pontos e busca hoje aumentar a boa sequência dentro de casa. São três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate. E a final do Campeonato Catarinense Sub-20 será disputada entre Havaí e Criciúma. E a Federação Catarinense de Futebol definiu as datas e os horários. O jogo de ida será na próxima terça-feira, dia 9, às 7h30 da noite, na Ressacada. E a volta no sábado, dia 13, às 3h da tarde, no estádio Heriberto Wilson. E domingo tem Fórmula 1, é o 18º GP da temporada e será na Cidade do México. E você confere tudo aqui na tela da Band no domingo, às 3h30 da tarde. E a disputa pelo título da temporada está acirrada. Verstappen está a 12 pontos na frente de Hamilton. A Fórmula 1 2021 está bombando. E a próxima corrida será disputada neste domingo no México. Se depender do retrospecto de Max Verstappen e Lewis Hamilton no autódromo Hermanos Rodrigues, o equilíbrio entre eles vai continuar. As últimas quatro edições do GP do México foram vencidas, adivinhem, pelos dois candidatos ao título da temporada. São duas vitórias para cada lado. Hamilton ganhou em 2016 e na última visita da Fórmula 1 ao país, em 2019. Verstappen conquistou duas vitórias consecutivas no México, em 2017 e 2018. A grande diferença da prova do México para as outras é a altitude. Com 2.250 metros, os carros perdem até 25% da pressão aerodinâmica se comparado com as pistas ao nível do mar. Com menos ar disponível, eles têm que abrir mais as entradas de ar para refrigerar os freios, o motor e a parte eletrônica do carro. E é nessa configuração que dizem que a Mercedes leva uma desvantagem. Além disso, a Mercedes tem um turbo maior para os concorrentes, que com menos ar, ele acaba sofrendo mais para começar a girar. Verstappen vem de vitória no GP dos Estados Unidos, com Hamilton colado nele. No campeonato, o piloto da Red Bull está 12 pontos à frente. Mas numa temporada que já teve seis trocas de liderança, o holandês sabe que Hamilton está bem vivo na disputa. Domingo, 3h30, aqui na tela da Band. Eu fico por aqui, espero vocês amanhã, meio-dia e 30. Tchau, tchau!